A Globo Ó que da hora, maravilha, que legal, que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce De quatro, de quatro com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce